No ar, mais uma edição do Bom de Santos. Hoje com dicas de concerto, teatro, musicais e cinema. O compositor e cantor santista Juninho Bittencourt apresenta no Sesc, música de resistência, as canções de protesto do século XX. Além da banda, um ator narra o espetáculo, que também conta com telão e projeção de imagens. Personagens da novela Carinha de Anjo estão em uma nova aventura, criada especialmente para os palcos. O elenco vai fazer a alegria da criançada, com muita dança e músicas que são sucesso na TV. O Curta Santos Festival de Cinema de Santos chegou à 15ª edição. O público amante da sétima arte vai poder conferir a programação em salas de cinema e espaços públicos. São 51 filmes, além de oficinas, debates, exibição de videoclipes e apresentações musicais. O segundo Bravo Festival de Música Orquestral de Santos será apresentado pelos bolsistas vencedores do concurso Música de Câmara Bravo. O concerto terá participações especiais e um repertório de Mozart, a Pixinguinha. Letras Perambulantes conta a vida e obra do poeta cearense Patativa do Assaré. A história é narrada por quatro atrizes que se revezam entre personagens fictícios e reais, com música ao vivo, poemas e cordéis do poeta. E você tem até o dia 30 de novembro para eleger Santos como top destino turístico do estado de São Paulo. Basta entrar no site votetop.com.br e indicar Santos como a cidade do seu coração. E não se esqueça que no portal turismosantos.com você pode encontrar toda a programação turística e cultural da cidade. Siga também o Turismo Santos em todas as redes sociais. Beijo e até a próxima semana. Tchau.